O Triunfo Eterno da Igreja Eu não recomendo a leitura desse livro Algumas igrejas pentecostais admitem esse livro E recomendam a leitura, mas pessoalmente eu tenho opinião contrária E por que você perguntará? Porque está fora da palavra de Deus no que concerne ao que está escrito no livro do Apocalipse 22, 18 e 19 Estes dois versículos do livro do Apocalipse Ele recomenda que não irmos além do que está escrito Como também não tirarmos nada da palavra Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro Que se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia Deus tirará sua parte do livro da vida E da cidade santa E das coisas que estão escritas neste livro Por exemplo, nós temos lido livros a respeito dos mormons De Joseph Smith ter ido em arrebatamento Ter revelações, visitas do Pai Celestial Do próprio Jesus Cristo Para a formação dessa igreja Que estão absurdamente contrárias à palavra de Deus Agora surge em nossos dias um elemento Que faz uma colocação Que se assemelha muito a essas seitas fundadas Estranhas Por exemplo, Sun Yang Mun Declara que quando ele tinha 15 anos Ele subiu uma montanha lá na Coreia para orar E lhe apareceu o próprio Jesus Cristo Dizendo a ele que Fosse Pregar a unidade dos cristãos E ele fundou uma igreja com o título de unificação Igreja da unificação E está aí como um falso profeta Sediado nos Estados Unidos Com grandes riquezas E essa gente encontra muitos adeptos Agora um cristão bíblico Aceitar a posição deste livro O triunfo eterno da igreja É sumamente precário E você perguntará por quê? Porque o homem que escreve este livro Diz que foi ao céu Esteve no céu Numa ocasião que estava vendo Um tipo de conselho Lá no céu Uma reunião Entre a trindade E ele notou Veja a mensagem do livro Ele notou Que o pai estava descontente E falando com Jesus O filho Sobre o problema da igreja na terra Que a igreja não tinha avançado Tanto quanto seria necessário Que a igreja estava estagnada E ele então se apresenta Como uma pessoa E declara Se havia alguma possibilidade De ele fazer alguma coisa E então ele É indicado como o anjo De fogo Do último avivamento Ou seja O último avivamento Que ocorreria na terra Precedendo a segunda vinda De Jesus Da forma como João Batista Foi o precursor Da primeira vinda Quando disse Eu batizo com água Mas depois de mim Vem aquele que é mais poderoso Do que eu Ele batizará com o Espírito Santo E com fogo Anunciou A chegada de Jesus Este escritor Do livro O triunfo eterno da igreja Se apresenta Como um mensageiro Da parte de Deus Chamado o anjo de fogo Do último avivamento Que precederia a segunda vinda De Cristo E promoveria Um verdadeiro movimento Semelhante A reforma de Martim Lutero Olha que pretensão Do cidadão Que a reforma Queria empreender No mundo Cristão Seria De Resultados Tão importantes Quanto Martim Lutero Com a reforma Que promoveu Saindo Da igreja Católica E promovendo Aquelas 95 Teses Que foram Afixadas Na igreja Onde ele era Paroco Divergindo assim Do ensino católico E esta é uma situação Sem base bíblica Porque Taxativamente Ninguém Está autorizado A falar A respeito Com datas fixas Da volta De Cristo É simples O cálculo Se o cidadão Por exemplo Tiver entre 40 e 50 anos Sendo ele O anjo De fogo Do último Avivamento Vamos dar aí Mais 30 40 anos De vida Para ele E fazer um cálculo Que a vinda De Cristo Se daria Nesse período De 40 A 50 anos Porque se ele É o último Mensageiro O anjo De fogo Do último Avivamento Só podemos Entender Que ele Vindo a falecer Ou Desde que ele É o último Ou ele Vai ser Arrebatado Ou se vier a falecer Antes Já estará Falhando No que Concerne A sua Condição De último Mensageiro Ele foi Ao céu Descreve Situações No céu Diz ele Que o livro Mencionado Por Daniel No capítulo 12 De Daniel O livro Que foi Não revelado Que ele Tomou conhecimento Da mensagem Deste livro Também a mensagem Do livro Que foi Comido Por João E tornado No seu Ventre Amargo O livrinho Que o anjo Lhe deu Aquele livrinho Ele descobriu A mensagem Que está lá E também Faz referências Ao capítulo 12 De Segundo As Coríntios Quando Paulo Diz que Foi ao céu E ouviu Palavras Inefáveis Que ao Homem Não era Listo Mencionar Tudo isso Ele descobriu Na sua Viagem Celestial Então Eu quero Dizer Aos nossos Ouvintes Que estas Mensagens Do livro O triunfo Eterno Da igreja Não tem Procedência Divina E você Me perguntará E o irmão Já leu o livro Eu quero Dizer para você Que eu tenho O livro Anotado Com todos Estes Pormenores Que estou Dando assim De um modo Final